Ai, Inocência, que bom que você tá em casa, viu? Olha, eu não suporto mulher casada que não para em casa. Sabe, eu quero chegar em casa, ver minha mulher lá, cuidando... Eu não aguento mais, viu? Eu tô de saco cheio. Eu sabia que esse casamento não ia dar certo. Viu só, Inocência? Eu tô sofrendo a tua. Porque eu não queria me casar com a Lina. Eu só me casei com ela porque você não me quis. Se a gente tivesse se casado, hoje a gente estaria muito feliz. Meus casos também não deu certo, Lino. Não quero te ver sofrer assim, não quero. Eu te olho e fico imaginando como é que a gente pode ter chegado nessa situação. Quando eu te vi a primeira vez, eu pensei... Essa é a mulher da minha vida. E eu me apaixonei loucamente por você, Inocência. Lino! Que pouca vergonha é essa? Calma, Lina! Calma! Seu safado! Eu não acredito, Lino! Que absurdo, Lina! Eu não tô acreditando nisso! Lina, desculpa. Desculpa. A culpa foi minha. Como é que é? Peraí. Com que direito você tem de se meter no meu casamento, garota? Ô, Lina... Eu que me atirei. Eu não sei o que aconteceu. Me deu um impulso e eu... Eu agarrei o Lino. Desculpa. A culpa foi toda minha. Ele não teve culpa de nada. Eu não coloco a culpa dele, Lina. Por favor. Lina, Lina! Por que você fez isso, Inocência? Ela tava muito nervosa, Lina. Vai pra casa. Vai pra sua casa. Vai. 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 Deus te abençoe. Vai. Olha aqui. A minha proposta tá de pé. Se você ainda quiser casar comigo, eu me separo da Lina e fico com você, entendeu? Entendeu? Eu te abençoe. Eu te abençoe. Eu te abençoe. Eu te abençoe.